O que utilizamos para definir um protocolo ideal para essa paciente? Nós vamos definir, segundo, o que? Um, a idade, e isto são conclusões que o Peter Humaydan tira de todos os seus estudos e diz, para definir o protocolo, se nós precisamos entender que a idade é um fator importantíssimo, e isto é porque a cada idade temos uma expectativa maior ou menor, precisamos de mais ou menos óvulos, e sabemos que tais protocolos, por exemplo, os comprimidos da Minifif vão produzir mais folículos quanto maior a idade, talvez um clomifeno aos 30 anos não funcione igual aos 35, aos 40 anos. Então a idade é um ponto importantíssimo para definir o protocolo e a estratégia. Segundo, a reserva ovariana é importantíssima, porque uma mulher de 40 anos com reserva ovariana alta funciona de uma maneira, uma mulher de 30 anos com reserva ovariana baixíssima não vai fazer o mesmo tratamento do que a mulher de 40 com reserva alta, por mais que sejam, talvez, compatíveis, não farão. Tem idades diferentes e tem reservas ovarianas diferentes. E, então, além da idade, além da reserva ovariana, os folículos antrais, ele também diz que são importantíssimos. Por que ele fala disto, o doutor Peter Humaydan? Ele diz isto porque na prática, quando a gente faz, quando a gente faz, muitas vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que têm um hormônio antibuleriano, que eu espero que elas cheguem na minha consulta no começo do mês, e elas tenham, talvez, 7, 8 folículos, eu vou fazer o exame, a contagem de folículos antrais no começo do mês, para ela fazer a FIVI, e o que acontece, eu chego lá e ela tem 2 ou 3 folículos. Mas isso não é compatível, isso não é compatível com a quantidade de hormônio antibuleriano que ela tem. Eu tinha um hormônio antibuleriano que eu acreditava que ela teria 7, 8, 9 folículos, chegou lá no começo do mês, faço o ultrassom no começo do mês dela, e acontece que eu vejo que ela tem só 3 ou 4. Será que eu terei 8 ou 9 como segundo hormônio antibuleriano? Eu deveria ter, ou pelo menos o que eu acreditaria que ela teria? Bom, então, a idade, a reserva ovariana e a contagem de folículos antrais, ou seja, a avaliação de folículos no começo do mês, são importantíssimas para a gente poder definir o melhor protocolo. Realmente, isso é a conclusão de como definir teu melhor tratamento, teu melhor protocolo que a gente diz. Então, os objetivos, obter um ou mais embriões euploides, aumentar a dose em pacientes com baixa reserva ovariana, não resulta em maior número de óvulos. E do STIM, já que são duas captações, maximiza o número de óvulos no único ciclo menstrual, porque você conseguiu fazer duas captações no único ciclo menstrual. Doutor, mas eu posso fazer duas captações em dois ciclos menstruais? Sim, eu posso fazer. Tenho, por exemplo, uma paciente que estávamos discutindo ontem, numa consulta, e ela diz, Doutor Julio, mas eu moro longe? Se eu tenho que sair, tenho que fazer a primeira estimulação, na metade do mês eu tenho que passar 4 dias em São Paulo, fazer a captação, volto para Brasília, continuo estimulando durante 7 dias, 8 dias, e depois tenho que sair outros 3, 4 dias para vir para São Paulo, no mesmo mês, no meu trabalho, vão me matar. Eu não consigo sair uma semana completa no mesmo mês, ok? Essa paciente, ela não precisa da Doutor Chim para maximizar a quantidade no menor tempo. Para ela é muito melhor vir uma semana em maio, uma semana, ou 4 dias em maio, 4 dias em junho, para ela vir aqui, fazer toda a estimulação em Brasília, vir só para a captação, como a gente planeja, 3, 4 dias, para que ela possa fazer exames, o último controle, preparar tudo, e também estar um pouco mais tranquila, não precisa vir o dia anterior. Poderia vir só 2 dias, 2, mas se ela vem 4, não faz grande diferença na vida dela, naquele caso, por exemplo, ela vem mais tranquila, relaxa, faz o último controle comigo, vemos que está tudo bem, planejamos a captação conosco as expectativas, faz a captação e volta para casa na noite da captação, ou no dia seguinte de manhã, se coincide com o final de semana, ela tem tranquilidade para voltar para casa, descansa e volta à vida normal durante 3 semanas, e pede outros 2, 3 dias de folga no mês que vem. Então, temos também que entender que a 2xin é para economizar tempo para quem dispõe, mas se nós vamos gerar um super estresse em uma paciente que tem que vir duas vezes, e que ela poderia vir em dois meses diferentes, a 2xin não necessariamente é a escolha para ela. É obrigatório, doutor, mas 2xin me dá. Não, 2xin são duas captações. 2xin são duas captações no mesmo mês. Eu estou obrigado? Não. Aumentar a dosagem de medicamento, como vem na 2xin, aumenta o número de óvulos? Não resulta. O que resulta, o aumento é captar duas vezes. Então, eu posso captar em dois meses diferentes e ter resultados iguais? Até agora, não está demonstrado que ser no mesmo mês aumente os resultados. Aumente menos tempo. Mas se você diz, eu tenho dois meses, eu consigo fazer duas captações? Ok, teu resultado vai ser igual. Melhor ou não, a gente não sabe ainda, não tem essa informação ainda, mas duas captações, indiferente do tempo, teriam o mesmo resultado. E para quem é tão importante fazer no mesmo mês? Quem, por exemplo, tem um tratamento oncológico. Quem tem um tratamento oncológico ou que vai sair do país, olha, nós estamos viajando, meu marido recebeu uma promoção, quero fazer as captações aqui, nós vamos viajar, tenho que ir para um doutorado em Londres e viajo em junho. Doutor Júlio, preciso fazer duas captações, quero deixar meus óvulos congelados, porque final de maio eu vou embora e eu não volto. Perfeito, essa paciente precisa da duas chim. Vamos captar cinco, sete, dez óvulos. Segunda captação, cinco, sete, dez óvulos. Temos nossos vinte óvulos guardados. Ela vai para Londres, preservou sua fertilidade, vai para Londres, fica lá dois, três, quatro anos, tranquilamente, não tem problema. e ela ganhou tempo, dinheiro e conseguiu viajar sem nenhum problema. Temos. 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 Obrigado.